Já emendando com você o segundo tema, tem duas situações aqui, uma que envolve o novo cangaço e outra sobre saída de presos. Que nada mais é do que tentar endurecer as leis pra esses dois casos, né? No caso do novo cangaço, o Congresso Nacional pode aprovar penas mais duras pra essa quadrilha, pra esse tipo de crime, né? E ainda na Câmara, os deputados aprovam um projeto que acaba com a saída temporária de presos. E isso agora vai pro Senado. Uma tentativa de endurecer as leis ou é jogo de cena? Não, eu gosto das duas atitudes. Primeiro que o novo cangaço, o cara chega destruindo a cidade, matando quem tiver pela frente. Tem que endurecer, é crime de hondo, tem que endurecer. Agora sobre saída temporária. Outra construção que eu tenho na minha cabeça no meio de hoje é que você não pode tratar a justiça, sistema penitenciário, sem diferenciar criminoso de bandido. Então, na hora de considerar alguns benefícios da pena, inclusive saída temporária, eu penso que você tem que conjugar duas coisas. O tamanho do crime, a gravidade do crime e a origem. Então, primeiro, assaltante, estuprador, novo cangaço, sem sair da temporada, sem aliviar. Criminoso. Eu discuto com o Kertzman no trânsito, mato o Kertzman. Deus que livre e guarda. Nós dois. Eu sou um criminoso, não sou um adido. Eu tenho que ser punido. Mas por que eu não posso, depois de ficar quitinho na cadeia, na tranca, uns três anos, sair pra visitar uma filha? Por quê? Sou a favor. Agora, se a Suzana Wanchitorfen matou a mãe e o pai, aí ela não tem direito de sair no dia das mães, porque aí ia zombar. Sai pro dia das mães, né? Aí dia das mães, aí ia zombar. É uma ironia. É uma ironia. Então é isso. Então, olha, o país dos meus sonhos em termos de sistema penitenciário teria uma APAC em cada município. Criminoso é na APAC. Trabalho, cozinha a própria comida, lava a própria roupa, varre o próprio terreiro e tem, depois de um certo tempo, alguns incentivos à ressocialização. Criminoso, bandido, tranca. Ô Rita Mundim, o Eduardo, resumindo aqui o comentário dele, é o seguinte, novo cangás, se ele concorda, tem que ter leis mais duras mesmo. Agora, na questão de saída de presos, tem que separar o joio do trigo. É por aí? Júnior, eu vou ser bem objetiva. Eu acho que a pena tem que ser dura e a prisão tem que ser uma prisão para criminoso. Então, aqui no Brasil, os criminosos, eles são tratados até com regalias. Então, eu acho que criminoso é criminoso. Então, penas duras e prisão aonde o criminoso sinta o crime que ele cometeu. Então, com trabalhos, com tudo. Mas, enfim, eu acho que a justiça tem que aprimorar muito nesses dois sentidos. E que a pena seja cumprida, né? É por aí. Não tem muito o que falar, não. Ô, Malco, é campanha eleitoral essas tentativas de mudança ou são mudanças mesmo? Como é que você analisa isso? Eu vou repetir o que eu já disse ontem. O problema não está na dosimetria da pena. E sim, na forma como ela é cumprida. Infelizmente, aqui no Brasil, aqueles que cometem crime têm benefícios que acabam não cumprindo, de fato, a sua pena. E pior, aqueles que cumprem também não se ressocializam. Ou seja, não estão aptos a voltar à sociedade. De modo que o nosso sistema penitenciário, assim como nós falamos no primeiro item, o nosso sistema de justiça precisa ser revisto, o sistema penitenciário também precisa ser. Os resultados oferecidos pelo sistema como retorno à sociedade são pífios e extremamente onerosos do ponto de vista financeiro. Ricardo, ontem você batizou a lei de improbidade lá de lei da impunidade, né? Então, a gente vê um sinal para um lado. Hoje, a gente está discutindo um sinal para o outro lado, ou seja, uma tentativa de endurecer. Isso quer dizer alguma coisa, não? Não, eu acho que não quer dizer nada. Eu acho que é tudo sempre meio que um jogo de cena, né? Porque vai muito ao encontro do que o Malco acabou de falar. Endurece a lei, mas ela não é cumprida. Eu penso um pouquinho diferente do Eduardo. Eu, por mim, quanto mais rigor, melhor. Sabe aquela história de tolerância zero? O Brasil continua sendo, sabe, Júnior? Infelizmente, aquele país dos três P's, né? Que só se prende preto, pobre e truta. Vou substituir o P pelo T aqui. Porque os grandões, né? Que esses que estão fazendo essas leis aí, eles continuam soltos. Continuam com seus privilégios. Dentro do Congresso Nacional, a última vez que eu olhei, tinha um dado que dois terços do Congresso Nacional respondiam a algum tipo de processo. Então, eu acho que é uma lei mais para dar satisfação para a sociedade e menos para ser colocada em prática. Porque se fosse para ser colocada em prática, teria que ser colocada lá dentro primeiro. Muito bem. Muito bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri